Fala aí galera, beleza? Velho Perdi Canária, passando aqui pra mais uma análise de gols da nossa terceirona Série C do Campeonato Paralense, mais conhecida como terceirona. A gente já sabe que tá se aflorando, tá chegando o momento crucial do campeonato, os artilheiros tão a mil, então bora lá atropelar os malandros nos comentários dos gols aí, beleza? Começamos aqui com o Rec e a Pucarana, hein galera? Vamos que vamos! Olha lá ó, primeiro gol já, o Belo com o Igor Vilela, já tirou do lado, do meio da rua, já começando com o canhão, hein ó? O Belo dominou com a pé na esquerda, trouxe pra dentro, tirou o volante que ficou de sentado no chão e o Igor com a camisa 10 pra fazer um baita golaço pro Arapongas, hein? Igor Vilela, nome de craque, agora empate aí do Pucarana, Diego Paulista que tem feito bastante gols, hein? Na última rodada a gente esteve aqui comentando, bastante gols do Diego Paulista, gol de falta agora que não é fácil, escorregou, mas o goleirão acho que falhou no gol aqui, hein? Era defensável, empate do Diego Paulista. Olha a virada do... Ele de novo, Diego Paulista, artilheiraço, galera, fique de olho que os atacantes estão demais, ó! Bola enfiada no meio da saga, ganhou na velocidade, cruzamento pra dentro, goleu no meio do caminho, Diego Paulista chegou e... Além de qualidade, é oportunista pra fazer a virada do... No time dele, portuguesa e capomorão. Café, ó! Bola enfiada no costado. Didico, rapaziada. Didico é nome de craque, é grande Didico. Cruzou o goleirão, deu uma... Uma patifada ali, estranha, também botou a bola mais pra cima do que pra fora. Olha lá o Didico, ó! Recebeu, invadiu a área, galera, invadiu a área porque o atacante ficou protegido dentro da área. E aí o cruzamento do Didico, o goleirão soltou. E o Igor com H, não perdoou. Ó, o segundo gol da portuguesa. Pênalti! Pegada entre as águas, entre linhas ali, pênalti. Que isso? É show! É show! Bateu, virou o pé com o mando figurino, goleiro no canto, bola no outro, sem chance. Saiu pro abraço, 2x0 pra Lusa. João de Deus, hein? A benção, João de Deus. Com categoria guardou pra Lusa. João de Deus. Primeiro 9. E agora vem o cruzamento. Opa! Eita! Bola enfiada, as águas foram indecidas, o goleiro saiu. A marca do pênalti tocou. Acabou fazendo o pênalti. Hum! Mas o goleirão foi na contenção, pegou, batido o Zé Roberto, só que na volta o Zé Roberto só empurrou. Errou, mas acertou, como diz, né? Bateu, o goleiro pegou, o Zé Roberto fez lá. Araucária e o Presidente Hobbes. O Presidente Hobbes aí reagindo na competição, o Araucária ficando pra trás. Ô, louco! Bela jogada, hein? Bela jogada aqui do nosso atacante. Veio pra dentro, olha, driblou um. Dentro da área, driblou dois. Cortou, consciente, levantou a cabeça. Tocou pro Rodriguinho. Tava fácil de gol, não. Tocou e fez gol. Rodriguinho. 1x0 pra o cara. União e Toledo. Lá em 14 de dezembro, ó. Olha que bola do Toledo, ó. Bolaço, bolaço. A zaga. Não, não. União, na verdade, de Beltrão, galera. Confundi com o 14 de... Lá em Beltrão. Bola colocada no meio da zaga. O Leão saiu. Acho que saiu precipitado ali. Alex teve tranquilidade de ver o goleiro e guardou. É isso aí. 1x0 pro União. Lançamento na esquerda pro Robson. Eu, não sei não. Pênalti meio duvidoso. Mas foi pênalti na cal. E tomou o cartão. Olha lá. Esse menino tem feito bastante gol, hein. Perno esquerdo na bola. Comando figurino. Comando pra um canto, bola pro outro. 2x0 pro União. Oeste e Verê, galera. Olha aí o Oeste metendo 4 no Verê. Que não é fácil não, porque o Verê tem feito uma boa campanha, hein. Vamos analisar aqui. O Oeste entra o Ledo. Agora é o 14 de dezembro. Ih, rapaz. Jogada de falta na intermediária. Só levantou pra área. Acho que ali houve uma falha de marcação. Olha aí, ó. Oeste e o Brasil, ó. Colocou na área. Bateu bem. E aquela velha casqueada no primeiro pau que mata o goleiro. Mata as águas. Mata todo mundo. Mata o comentarista. Nicolás. Segundo gol do Oeste. Eita. Ô, louco. Jogo, gol bem diferente, hein. O atacante errou. A bola foi pro zagueiro. Teve a chance de dar pro goleiro. Tirar ou então tocar pra escanteio. Tocar pra lateral. Quis fazer uma jogada. O atacante foi resiliente. Roubou. Bateu. Foi calçado. E a bola sobrou pra quem? O Wesley. Cabelo. De. Rasta falha. Não perdoou. 2 a 0. Agora o corner. Olha lá. Corner. Fatal. Bem batido na primeira trave. Olha lá. Lá do pé direito. Vindo pra dentro. Bateu muito bem. Calvão antecipou o primeiro pau. Tinha três marcando ele. Tinha três a marcá-lo. Mas ele subiu mais. Como um míssil na cabeça. Caio Henrique. 99. O número que tem feito o gol. Agora. Bem. Bem golaço. Muito bem. Jogada de fundo. Cruzou pra trás. Consciente. Olha lá. Cruzou pra trás. Consciente. O atacante. Ele. Caio Henrique dominou. Homem das trancinhas. Ajeitou. Gabriel fez que ia chegar batendo. Driblou. E na saída do goleiro. Tocou. Um gol de qualidade. Um gol de quem sabe. Já mandou aquele beijinho na aliança tradicional. Pra ficar com moral em casa. No barraco. Tá certo Gabriel. É isso aí. 4 a 0. Então é isso aí galera. Mais uma rodada de gols aí da nossa terceira ano. Dá o like lá. Clica. Segue a federação. Segue os comentários. Manda sugestões aí pro Velho Pediga. Dá aquela cor de teatro com carinho. Mas segue a gente aí. E vamos atropelar os malandos. Tamo junto. E até a próxima rodada. Um abraço a todos.